Portugal acordou uma resposta conjunta a pedido de esclarecimento da Rússia sobre a posição individual dos países sobre a crise na Ucrânia. Na Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia, começaram mais manobras militares de tropas russas. Após os sucessivos avisos do Ocidente, uma eventual reação a uma invasão da Rússia à Ucrânia, o ministro russo dos negócios estrangeiros disse que esses ultimatos não levam a nada. As declarações de Lavrov tiveram lugar hoje no início de um encontro em Moscou com a homóloga britânica. A reunião acontece no mesmo dia que começaram as manobras militares conjuntas entre a Rússia e a Bielorrússia em território bielorrusso, nomeadamente em zonas perto da fronteira ucraniana. O chefe da diplomacia francesa considerou estas manobras um gesto de grande violência, sublinhando que é preciso esperar até dia 20 de fevereiro para se apurar se as tropas russas regressam às bases da Rússia no fim dos exercícios na Bielorrússia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, as manobras que começam hoje e se prolongam até ao dia 20 de fevereiro vão decorrer em cinco regiões militares, quatro bases aéreas e em outros pontos diferentes da Bielorrússia. Em Kiev, Volodymyr Zelensky considerou que a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia é uma nova pressão psicológica, recordando que o estado de guerra se prolonga desde a invasão da Crimeia, em 2014. Nos Estados Unidos, já se preparam todos os cenários para uma possível guerra. A Casa Branca aprovou um plano do Pentágono para que os militares destacados na Polónia construam umbricos temporários e possam auxiliar cidadãos norte-americanos numa eventual retirada da Ucrânia em caso de invasão pela Rússia. Joe Biden aconselhou cerca de 30 mil norte-americanos que vivem na Ucrânia a deixarem voluntariamente o país. O ministro dos Negócios Estrangeiros português revelou que foi consertada uma resposta conjunta à carta da Rússia pedindo aos Estados-membros da NATO e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa que se pronunciem individualmente sobre a crise na Ucrânia. A observação do governante português acontece depois da União Europeia ter convidado hoje a Rússia para discussões sobre a segurança europeia.